Pedro, será que é verdade, cara? Será que é verdade que o Flash tá morando na nossa vizinhança? Ai, meu Deus, eu não tô nem acreditando. A gente vai caçar a casa dele casa por casa. Sim, velho, eu sou muito, mas muito fã dele. Imagina! Mas eu sou mais fã que você. Eu sou mais fã que você? Eu ganho de você, ó. Não viaja. Então tá, se você é tão fã assim, o que que acontece no terceiro episódio, na temporada 3? Ah, não sabe, viu? Então eu sou muito mais fã que você. Ah, então você sabe? Ih, é lógico que eu sei. O que acontece? Acontece que ele corre bastante. Ah, sim. Enfim, vamos parar de papo e vamos procurar a casa dele. Cara, imagina... Ô, Rezende, volta aqui, volta aqui. Ele vai tirar a selfie mais rápida do mundo. Volta aqui, volta aqui. Vamos saber, então, quem é mais fã. Vamos ver quem chega primeiro ali naquela casa ali, ó. Naquela rosinha. Tá bom, vai. 3, 2, 1 e... Vai! Valendo! Aí! Cheguei, cheguei. Não, não, não. Ganhei. Empatou! Jiu, fica quieto. A gente invadiu uma casa. A gente invadiu uma casa sem querer, cara. Você tá maluco? Ai, meu Deus. Olha o que eu fiz. Olha, quebrei. Calma, Chibara. Se bem que essa casa aqui, eu acho que não é do Flash, não. Até porque é uma casa rosa. O Flash não iria gostar de uma... De uma casa rosa. Olha o preconceito. Tá, eu acho que não é a casa dele, não. Mas me falaram que a casa dele é aqui próximo. Vem, rápido. Vem, gente. Rezende, peraí. Eu tô com fome. Ah, eu tenho comida que eu trouxe pra você, tá? O homem mais rápido do mundo precisa comer. Ah, tá, tá, tá. Eu acho que é essa casa. Falaram que era uma casa lotada de tijolinho. Aqui, ó. E tinha vidro na frente. Será que é essa? Olha, amigão. Não sei se você tá vendo, mas todas as casas têm vidro. É, e todas as casas são de tijolinho. Invadiu mais uma. Para com isso, Pedro. Você tá louco? Ai, meu Deus. Corre. Vai. Bom, vamos dar uma olhada na casa da frente. Talvez a gente tenha um pouco de mais sorte lá. Tomara, né? Porque eu quero muito ver o Flash na foto com ele, postar no Instagram, no Facebook. Nossa, imagina. Vai dar um milhão de curtidas. Nossa, as menininhas da escola vão ficar todas... Meu Deus, ele conhece o Flash. É, cara. Será que é essa? Flash! Ei, a gente é... Nós somos seus fãs. Quero um foto, foto. Um autógrafo. Autógrafo o quê? Um autógrafo. Tem que falar o autógrafo. Autógrafo. Falar o autógrafo. Tá, eu errei. Minha língua é presa. Bom, não é aqui. Onde que é a casa dele, então, cara? Ai, meu Deus. Eu tô desistindo. Tem essa, tem essa, tem essa, tem essa. Essa aqui parece uma casa de super-herói, não é? Até porque não tem porta. Parece ser automático, né? Ele entrou e... Não tem porta. Se bem que, cara, por que que ele vai morar... Ele é uma celebridade, um cara ultra-famoso no mundo inteiro. Por que que ele iria morar aqui, na nossa vizinhança? Ah, porque ele não revela a identidade dele, né? Então ele tem que morar no lugar que a gente menos espere. É, é. Bom, enfim, vamos entrar aqui, rápido. Por aqui. Tá, vamos. Vem, 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 vem. Não tem ninguém aqui. Cuidado. Cuidado. Ah, meu Deus do céu! É ele! O Flash na piscina! Ah, que beleza, esse solzinho. Oi, Flash. Flash, tudo bem? O que é isso? Quem são vocês? Desculpa. Pra trás. Desculpa. É que nós somos seus fãs. Nós somos fãs demais. É! Uma selfie. Eu sabia, eu sabia que esses muros pequenos iam dar problema. De novo. Caraca, então você existe mesmo, cara. Eu... É, eu existo. E pelo jeito, de novo, acharam a minha casa. Eu não consigo viver em paz em nenhum lugar. Toca a resenha. Eu tô na... Eu tô... Eu tô do lado da... É. Pera, pera. Eu posso dividir o escala pra ver se você é de verdade mesmo. É... É, não. Tá, eu já perisquei. Meu Deus. Meu Deus, tá. Tá, isso é muita loucura. Gente, eu vou nadar na piscina do Flash. Eu também, eu também. Uh! Pessoal, é... Eu não sei se é uma boa ideia, não. É... Ai, tá. Pelo jeito, ferrou mesmo. Flash, a gente... Oi? Eu queria saber um negócio. Eu assisto, sabe? Eu assisto lá... Ah, quando você aparece nos jornais, nas coisas. E sempre quando alguém vai falar com você, você fica meio que mexendo rápido. Você sabe fazer isso? É... Sim, eu sei. Eu vibro bastante, sou bem rápido. É... Vocês estão querendo ver isso? Eu iria achar legal. Você iria achar, Pedro? Lógico, e ele ia vibrar... É, tipo assim? Meu Deus do céu. Olha pra isso, Flash. Eu vou me tocar eles. Eu posso encostar... Para com esse negócio de beliscar. Que negócio chato. Deixa eu encostar em você enquanto você tá vibrando rápido. Calma. Cuidado. Não, não, não. É melhor não. Você vai se machucar. Tá. Isso é legal. É... E vocês, então, são meus fãs, certo? Uhum. Eu até trouxe um papel. Me dá um autógrafo. É, não é autógrafo. 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 Falei autógrafo. Eu tô... Eu tô sem... Caneta. Eu também. Você tem caneta, Pedro? Fala que você trouxe. Fala que você trouxe. Ai, meu Deus. De novo, problema de caneta. Sempre o pessoal esquece. Mas você é o Flash. Você pode pegar uma caneta rapidão e voltar em... Tá bom. Eu vou lá. Eu já volto. Nossa. Meu Deus. Você viu ele saindo daqui? Ele é muito... Ele é muito... Onde é que você vai? Ele voltou. Voltou no Olympics. Pronto. Pajado. Meu Deus. Meu Deus do céu. Eu acho que foi o autógrafo mais rápido. Eu tive que ir na outra cidade. É autógrafo. Na outra cidade? Eu já falei autógrafo. Sua múmia. Vocês sabem que hoje é domingo, né? Domingo? Sim. Sim. É domingo. Qual é o problema? Domingo? Domingo não tinha nenhum lugar aberto pra pegar caneta. Eu não tenho caneta em casa. Eu tive que ir, na verdade, duas cidades pro lado pra pegar essa caneta. Vê se ficou bom. Caraca. Ficou muito bom. Olha isso. Meu Deus. Olha aqui. Tá escrito Flash. Um abraço do seu amigo Flash. Eu queria um... O quê? Eu queria um autógrafo. Ele quer um autógrafo. Também? Mas eu preciso de... Ah, eu vou ter que voltar lá. Eu peguei a caneta emprestada. Toma. Ah, é... Tá. Pelo menos o papel. Tá, eu volto lá rapidinho. Eu só não sei se a pessoa vai emprestar de novo, mas já vem. Tá. Ai, meu Deus. Olha aqui, cara. Tem um autógrafo aqui. Eu não tô louco. Olha isso. Eu vou ser legal na cara de todo mundo. Sim, eu tô impressionado, cara. Tô impressionado. Olha lá, ele correndo. Cadê? Olha ele correndo ali fora. Cadê? Cadê? Uou! Caramba. Beleza. Tá aqui. Sai. Tá, tá. Oxi. Como é muito melhor que o seu. Olha só o que eu tenho. Olha só o que eu tenho, Flash. Eu tenho uma logo sua que eu coloco na parede do quarto. Eu sou muito seu fã. Sério? Caramba, muito bonito mesmo esse negócio aí. Flash, olha o que eu tenho. Você realmente é meu fã, mas... Olha o que eu tenho, Flash. O quê? Um bife de porco. Bife de porco. Que legal. Você tá me envergonhando na frente do Flash. Ah, desculpa. Tá, mas como que vocês descobriram a minha casa? Sério, porque assim, eu tava curtindo o Domingão. É que... Até agora não tem nenhum vilão aqui na cidade. É que mandaram no zap zap da vizinhança. Ah, não acredito. É... Sério mesmo? E o Flash? Sim, sim. Falaram bastante de você. Como assim a casa caiu? A casa tá de pé. Não, é um ditado aqui, Derr. Ah, eu sei. Eu tô de brincadeira com vocês. Vamos tirar uma selfie? É, isso acontece bastante. Sim, 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 sim. Pode tirar uma selfie comigo? Vai, vamos tirar uma selfie aqui. Vamos ver. Vai. E... Go! Nossa, você ficou boa, hein? Flash, você poderia mostrar a última coisa pra gente? Prometo que eu nunca mais te chamo. O tornado. Ah, o tornado, né? Vocês gostam do tornado, né? Sim, sim, sim. Taca na gente, taca na gente. Não. Você é louco? Tá louco, quer morrer? Tá. Desculpa. Ah, lá vamos lá, lá vamos lá. Vem cá, vem cá. Eita, já destruíram o meu mato, né? Tá, desculpa. Eu sabia. Eu sabia. Sempre acontece isso. Vai. Mas eu já tô desculpado. Tá, vocês querem que eu mostre o tornado então, né? Estão preparados? Três, dois, dois. Nossa! Eita! Meu Deus doente! Ai, caraca! Caramba, foi mal. Defende! Ele quase me matou. Meu Deus, você é um vilão. Ai, caramba. Essa doeu pra caramba. Meu Deus. Nossa, Flash, você foi mal, hein? É porque eu tô treinando muito, eu tô muito rápido. Vocês viram? Eu vi. Na verdade, eu nem consegui ver de tão rápido que você tava. Sim. Ai, que dor. Eu. Calma aí. Meu celular. Meu celular. Tô ligando do Laboratório Star. Calma aí. Só um minuto, pessoal. Tá, tá. Rapidinho. Tá bom. Caramba, ele quase me matou, pio. É, você... Oi, gente. Alô, Cisco? Cisco, fala, fala, fala rápido. Barry, sério. O que que aconteceu? A gente precisa que você vá pra... Wall Street 8. Agora. Porque tem um metal humano de areia e ele é muito forte. A gente precisa que você vá pra lá agora. É sério. Muita gente tá em perigo. Ai, meu Deus. Tá. Eu vou correndo lá, pra lá. Valeu, Cisco. Tamo junto. Ai, caramba. Eu vou ter que, então, falar com esses meninos logo e despedir deles. Pessoal, pessoal. Oi. O que que aconteceu? Olha que da hora. Ficou sério. Calma aí. É. Eu tive que correr mais rápido. Vocês viram, né? Tô até soltando o raio. É o seguinte, me ligaram do Laboratório Star e acontece que tem um metal humano aqui na cidade atacando. É um metal humano de areia, cê acredita? Meu Deus do céu. Então vai lá, vai lá, vai lá, Flash. Sim, sim. Não, pera aí, Flash. Antes de você ir, toma isso aqui pra você, ó. Uma flor? Tá. Então tá. Então pega esse pedaço de porco também pra te dar sorte. O que que tem? Vou comer. Tá. É o seguinte, eu gostei bastante de vocês e eu acabei passando ali em casa e acabei pegando uma coisa que eu já não uso mais, tá? O que? Deixa eu ver. Esse daqui me deu uma flor, esse me deu carne. É, eu gosto mais de carne. Então, esse daí. Até mais, pessoal. Prazer em conhecer vocês. Qual que é o seu nome? Meu nome é Rezende. Seu nome? Pedro Reverso. Meu Deus do céu. Pedro. Meu é Flash mesmo, porque eu não vou revelar minha identidade. Tchau, até mais. Tchau, Barry. Não quero mais papo com você. Meu Deus, ele me deu um capacete. Ele me deu uma máscara. É sério, ele me deu uma máscara. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Prazer, não combina com você. Uou, 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 uou. Eu sou o Flash. Agora eu sou o Flash. Deixa eu usar, deixa eu usar. Deixa eu usar. Você sabe que é isso, né? Você sabe que ele, 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 ele queiou como parceiro. É isso. Eu vou começar a treinar. Eu já vou começar a treinar a correr. Eu vou ser o próximo Flash. Meu Deus, de novo encontraram a minha casa. Não é possível. Eu vou ter que arrumar uma casa embaixo da terra. É, uma casa embaixo da terra. Só se for. Ah, e agora tem esse meta humano também. Mas vou até falar. Gostei desses meninos aí. Dessa vez foi tudo numa boa. Pediram autógrafo. Acabei até dando um presente pra eles. Coisa que eu nunca faço. Ah, mas beleza. Deixa eu ir logo salvar a cidade. Porque, né? Eu sou o Flash. E aí E aí E aí E aí Obrigado.